Como pegar nível 30 rápido no LoL? Tá vendo que eu tô nível 21 já, tá? Então a primeira dica é o que? Você fazer as missões diárias. Eu já fiz a minha e ela já vai recomeçar, né? Ela dá quase 100 de experiência. O normal game tá dando hoje aí 200 de experiência, ela dá um pouquinho menos, 170, 160. Então seria como se fosse dois normal games, né? Duas vitórias. Então dá muita experiência. A segunda dica, compre o passe de experiência. Vale muito a pena, se você não é nível 30 ainda. Tem vários aqui, tem de 3 dias, 7, 14, tem de 1 dia também. Então isso aqui vai duplicar sua experiência. Se você ganha 200, a experiência de uma partida vai te dar 400. Então você vai conseguir subir duas vezes mais rápido. E a terceira dica que eu posso te dar é você jogar o móvel.